Música Muito bom dia, está começando aqui pela sua TV Metrópole, canal 26, mais um programa Tá Na Rede, Tá Na Mídia. Esse programa que a cada dia vem crescendo na sua preferência e agradecendo a todos que vem acompanhando a TV Metrópole, canal 26, essa sua TV com atitude. E hoje o programa Tá Na Rede, Tá Na Mídia recebe a visita de uma pessoa super bacana, super divertida, ela que é conhecida por todos pela sua irreverência e pela sua maneira de se comportar diante dos amigos. Estou falando da minha amiga Zena Moura. Tudo bem, Zena? Tá, tudo bem, Biola. É um prazer muito grande estar aqui com você, Tá Na Rede, Tá Na Mídia, né? Então eu estou aqui muito feliz pelo convite. Eu que agradeço, eu estava até conversando com você nos bastidores, que eu conversando com pessoas, podia dizer que lhe conhece, que eu fiquei até gratificado ao mesmo tempo, sabendo que você hoje é conhecida por todos. Como é que você se comporta e se vê nesse momento assim, sendo admirada por todos, pelo seu trabalho? Na verdade, Biola, tem determinados momentos que eu nem acredito que sou eu, é como se fosse assim, uma outra Zena. Dá pra entender? Às vezes quando eu saio, entro num shopping, que reencontro os meus parceiros alunos, que não lembro, claro, o nome, porque é um número muito grande. Essa semana, pra você ter uma ideia, eu estou dando três treinamentos, manhã, tarde e noite, está um pouco apertado, graças a Deus. Mas assim, às vezes as pessoas gritam Zena, Zena, eu vou, abraço, o nome eu não lembro, o rostinho eu lembro, né? E eu fico assim, surpresa, eu digo, meu Deus, que coisa boa, né? Pra quem não conhece, Zena faz parte da IMV, não é isso? O que é a IMV? O IMV é o Instituto de Marketing e Vendas do Ceará. Ele funciona da seguinte forma? É, é uma empresa, uma consultoria, por trás dele, a Zena, de certa forma, se sobrepõe já no mercado, porque eu sou mais conhecida do que o IMV. IMV, né? Você nasceu em Fortaleza mesmo? Ah, meu nascimento é uma graça. Eu sou de uma família toda do Rio Grande do Norte, não é? Lá do Vale do Açúcar, com o Raios Novos, tenho muito orgulho disso. E a minha mãe veio para o aniversário da minha avó, que estava em Fortaleza, e aconteceu um acidente de percurso, entrou em trabalho de parte e eu nasci. Nasceu aqui em Fortaleza? É, eu me considero assim, metade, 50% rio-grandense do norte e 50% cearense. Mas passou a morar em Fortaleza depois disso ou voltou para o Rio Grande do Norte? Toda a minha família é envolvida com mineração, tem uma mineração em Currais Novos, de Xelita, que foi as minhas origens, na verdade, de lá. A história, você quer saber um pouquinho da história? Um pouquinho da história, um pouquinho só. Pronto, começou mais ou menos assim. A minha mãe é do Vale do Açúcar, é uma cidade do interior do Rio Grande do Norte, uma cidade modesta, próximo de Mossoró, 90 e poucos quilômetros de Mossoró. E ela tinha 14 anos e foi uma festa em Mossoró e conheceu meu pai, um danadão, lá do Aracati, né? Porque os meus avós paternos são portugueses e começaram no Aracati como serialistas, a família Antunes, lá do Aracati. E aí o meu pai, com 30 anos, segurou a minha mãe e não soltou mais. Aí surgiu a família... Aí surgiu essa miscigenação, essa mistura. Então assim, eu sou um pouco rio-grandense e bastante, eu acho que eu sou mais até cearense, né? Você veio a Fortaleza com que idade, lembra? Para montar residência fixa? Para montar residência fixa, eu já era adolescente. A minha infância toda foi correndo ali naquela ladeira do São Manel, lá no Mossoró, e depois morando em Currais Novos, que é onde meu pai trabalhava e fundou algumas coisas dentro da mineração, no trabalho que ele fazia. Família de quantos irmãos, Zena? Cinco. Deus já levou duas, as duas mais velhas. Hoje eu sou a mais velha, né? A minha irmã mais nova, tem 40 anos, eu costumo brincar e dizer que eu sou mais nova do que ela. Porque eu vou morrer, morrer, negando a minha idade, tá? E qual é a tua idade? 39. Zena, aí você terminou os estudos aqui em Fortaleza? É, eu tenho formação acadêmica aqui, duas faculdades que eu fiz aqui. Também fiz um curso de pós-graduação em marketing e serviços pela USP, que foi o que me deu uma impulsão profissional. Hoje você ministra palestras, não é isso? Ah, é. O meu trabalho é muito gostoso, né? Eu falo muito para as pessoas que eu ganho dinheiro por consequência. Eu sei. Porque eu faço literalmente o que eu gosto. O que aconteceu? Eu comecei já dentro das empresas que eu trabalhei, que eu trabalhei em quatro grandes empresas no Brasil. Certo? Grupos grandes. Foi a Listel, a OESP Mídia Direta. A OESP Mídia Direta? A OESP Mídia Direta, do grupo do jornal Estadão de São Paulo. Sim. Coordenei o Ceará Piauí e o Grande do Norte todinho, pela OESP Mídia. Trabalhei também, fui eu que recebi um convite e participei da implantação da Telelistas no Ceará. Foi? Que bom. É, fui gerente da Telelistas três anos e também trabalhei para uma empresa, que foi a minha primeira empresa dessa área comercial, a London Guias, do grupo Credicard. Foi aí que eu comecei a me descobrir gostando disso. Começou trabalhando praticamente com vendas? Não, na verdade não. A minha primeira formação, por conta da mineração que eu fui criada lá, vivi a vida inteira, minha família toda lá, minha primeira formação acadêmica é geologia. Geologia, devido já... Já a influência da mineração. Só que foi um negócio engraçado, eu descobri depois de formada, depois de formada, eu descobri que os mineiros, eles odeiam mulher em mineração. Mas por quê? É, por conta que diz que dá azar, aquela coisa toda. Armário. E como a mineração tem muito aquele chão de fábrica que a gente chama, que é aquele pessoal assim, mais simples possível, mas é a mão de obra mais importante, o mineiro na mineração é a mão de obra mais importante. Exatamente. Porque tem a gestão, mas o pesado são eles. E aí eles discriminavam muito o sexo feminino. Aí quando eu vim descobrir isso, já tinha terminado meu curso. Só que paralelo a isso, eu fazia um curso de administração, que eu era muito ciumenta, meu marido fazia economia. E aí eu inventei de fazer administração por conta dele. Foi mais ou menos uma história assim, para poder pastorá-lo. Mas seu marido é cearense ou é? É, é cearense do interior de Ceará, próximo de Sobral, não lembro bem a cidade, mas ele é cearense também. E se conhecer através de quê? Na faculdade? Nós nos conhecemos em, assim, um grupo de jovens de igreja. Eu fui evangélica, mais ou menos, até os 17 anos. Até os 17 anos? É, aí quando eu conheci o meu marido, eu virei a cabeça, né? Porque ele quebrou todas as regras dos cristãos comumente implantados, né? Aí você, naquele auge, dá a folia da brincadeira, eu vou seguir aqui o cabra bonitão, hein? Pois é, esse cabra aqui resolve, né? Porque hoje, meninos, meninas, fiquem atentos. Mulher só gosta de homem que resolve, viu? Ah, é? De lá pra cá você começou... Vou tomar uma água? Fica à vontade, fica à vontade. Vou aproveitar também aqui a carona da água. Vamos nos embriagar de água? Eu tomo muita água por conta da minha ferramenta da voz. Exato. Zeninha, amor, falando um pouquinho mais, de lá pra cá você começou, implantou a telelista, você tinha uma ligação São Paulo, Fortaleza, ou era só aqui? Foi mais ou menos assim, por exemplo. Logo quando eu me casei, eu trabalhava numa empresa pública aqui de Fortaleza, mas eu sempre fui muito ambiciosa. Eu costumo brincar e dizer assim, que meu amor é diretamente proporcional ao faturamento. Então, eu era muito infeliz com o que eu ganhava. Apesar, Biola, que naquele período eu já ganhava assim, deixa eu ver aqui, acho que uns oito salários mínimos. Já naquele período, já naquele tempo, né? Então, não era um salário pequeno, mas eu era infeliz. E aí, eu adoro fazer as coisas escondidas do meu marido, ele sabe disso. E aí, o que eu fiz? Eu soube que aqui em Fortaleza estava abrindo uma empresa de vendas. E tinha uma palestra no hotel, acho que até que foi aqui no Hotel Beira Mar, e eu disse, sabe de uma coisa, eu vou assistir. Fui assistir escondida essa palestra. E essa palestra era para vender cosmético, né? E eles dariam de presente um curso de vendas. Na verdade, eles não deram curso de vendas. Hoje, eu sei que eles não deram curso de vendas. Eles deram curso do produto, né? Como mostrar o produto. Era mais a apresentação do produto. Então, era um curso de vendas. E como eu tinha muito interesse, eu ouvia dizer que os grandes executivos ganhavam muito dinheiro, né? Comercial. Aí, eu disse, eu vou para a palestra. Eu fiquei encantada. Eu me identifiquei. Aí, comecei a vender escondido o meu marido. O cosmético. Os cosméticos, né? Eu posso dizer a marca? Pode. Foi a Natura. Foi quando a Natura foi implantada aqui no Ceará. Olha que bacana. É, é. Eu quero até mandar um abraço, se chegar até essa pessoa, a Volite, que foi, na verdade, a pessoa que despertou em mim o interesse de vender. O interesse de vender. É, eu não sei nem como é que está a Volite hoje. A última notícia que eu soube dela é que ela ainda estava na Natura, porque ela acho que é a mãe da Natura no Ceará. É aquela pessoa, a percussora que trouxe... Que trouxe a ideia da Natura. Trouxe a ideia para cá. Aí, sabe o que aconteceu? Por exemplo, no segundo mês, eu já estava faturando em vendas quase o meu salário fixo dessa empresa que eu trabalhava privada. Aí, eu fiquei pensando, sabe que eu acho que eu encontrei a minha mina de ouro, né? Sem contar que esse trabalho lhe proporciona fazer grandes amizades. Você, no início, perguntou, Zena, como é esse negócio quando você se encontra com as pessoas? Mas é incrível, né? E isso é uma ferramenta que Deus me favoreceu, que se chama o rapport. O rapport é uma palavra francesa que significa assim, você passar através da comunicação, confiança, uma energia boa. Então, eu me considero uma pessoa privilegiada de Deus nesse processo. E aí, comecei a vender, a ganhar dinheiro, a ganhar dinheiro. Até aí, não interferia nada. Entra a London Guias no Ceará, entra a London Guias no Ceará e... Enquanto você toma um pouquinho mais de água, vamos dar um rabo do intervalo e daqui a pouco voltaremos falando com a Zena sobre a London... Guias. Sai daí não. TV Metrópole, canal 26, está na rede, está na mídia. Bebeu uma aguazinha aqui com a Zena e a gente volta já. Tchau, tchau.